A vontade é impotente perante o que está para trás dela, não poder destruir o tempo nem a avidez transbordante do tempo é a angústia mais solitária da vontade. E é por isso que 20 anos não podem ser refeitos ou apagados, o futuro não espera, mas no país de Wano ele vem diferente a partir de agora. Com o amanhecer de uma nova era de liberdade surge o Shogun do país dos samurais e vem junto de um prenúncio de algo maior acontecendo. Como o mundo vai reconhecer Momonosuke no futuro, mas ainda Kouzuki Oden leu sobre ele na última ilha? Será que teremos viagens no tempo? Yamato já pode ser considerada nova integrante do bando dos chapéus de palha? Quero as respostas para todos esses mistérios, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo emocionante, fala a verdade. Um desfecho para lá de épico, ainda mais quando você para um minuto para relembrar tudo o que você vivenciou. Desde quando você conheceu Momonosuke ali em Dress Rosa, Punk Hazard, vamos colocar o início do arco dos Yonkous até agora. É impossível não passar um minifilme na sua cabeça e você realmente não lembrar de bons momentos. E essa conclusão foi digna do maior Shogun do país. Deu ano, assiste até o fim, tem muita resposta legal nesse vídeo, inclusive vamos ter viagens no tempo. Será que o Roger leu na última ilha a história do Luffy, por isso ele chegou cedo demais? Yamato, confirmada já no bando dos chapéus de palha? Bom, tem umas dicas aí até mesmo fora dos mangás que podem confirmar que sim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que já é bangalático, já dispara aquele like. E agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1051. Vamos começar falando com a história de capa que eu não sei muito o que falar. Eles fugiram. Bom, ainda resta uma esperança de alguma virada nessa história. Porque vale mencionar que aquelas duas sombras que surgiram como invasores, chegaram na cidade de Chocolate, que fica lá na Ilha Cacau. E essa ilha é bem longe de Holy Cake, que é onde os dois irmãos estão. Então temos uma distância considerável e demoraria bastante para se chegar em Holy Cake. Então se agarrem aí a essa esperança de termos não uma invasão, mas duas acontecendo ao mesmo tempo. Mesmo assim, com esse resgate da Germa, os piratas da Big Mom cada vez mais vêm sofrendo derrotas seguidas. Bom, vamos ver como se desenrola isso. Já o nosso capítulo inicia com alguns cidadãos da capital das flores, dizendo aos que estão correndo que não precisam mais fugir. que aquele dragão que surgiu não era a Kaido. E os cidadãos se perguntam então por que existem dois dragões e por que Komurazaki está lá quando ela deveria ter morrido. Eles então perguntam a Kiyoshiro que explique tudo. E então, sombras, uma após a outra, começam a surgir atrás de Denjiro para responder todos os questionamentos. Adicionando surpresa às pessoas, aqueles eram os retentores de Kouzuki Oden que deveriam ter queimado em seu castelo 20 anos atrás. As pessoas então começam a entender. A profecia de Lady Toki foi cumprida. E então eles preparam o Dendemushi de transmissão para mostrar o que está acontecendo na capital das flores para todo o país do ano. Vemos a reação das pessoas em diferentes localidades do país dos samurais. Ringo, Hakumai, Kibi, Kuri, Udon e até mesmo a cidade Ebisu. Em Origashima, o sinal das imagens também está chegando diretamente da capital. E vamos lá, eu fico feliz que o Kinemon já está bem até animado. Faltou ver como está Iso e Ashura Doji. Vale mencionar aqui a falta de sensação de perda. Oda poderia ter colocado alguns samurais realmente se sacrificando, mas é um pisse, né galera? O Oda, ele prefere festas ao invés de lágrimas. Apesar de não ser a minha linha favorita ao se compor uma história, eu tenho que tirar o chapéu para o autor por ele dar essa personalidade, essa fidelidade a uma série de mais de 20 anos. Depois de rir incansavelmente com o Gear 5 do Luffy, fica claro o que ele deseja para a sua história. E eu creio que na cabeça de Eiichiro Oda, banalizar mortes em One Piece seria algo como o Sanji lutar com mulheres. Perderia a essência que você conhece também. Mas enquanto temos as câmeras sendo ligadas em todo o país, Yamato finalmente conhece o bando dos chapéus de palha e temos diálogos para lá de reveladores. O bando se surpreende ao ver em sua frente o filho do Kaido e acham que a batalha ainda não havia terminado, mas Yamato acalma os ânimos e diz que não é um inimigo deles, que acompanha todas as desventuras do bando nos jornais e diz que sabia que eles eram pessoas estranhas, mas pessoalmente era muito mais chocante. Vale mencionar aqui alguém do bando falando sobre os chifres de Yamato, quando ela chama eles de estranhas? Bom, espero que tenhamos uma expansão a mais sobre isso, que a raça Oni seja uma realidade, porque o flashback do Kaido foi muito apressado e isto tem uma explicação até que simples. A parte principal da sua vida acaba sendo abordada nos Piratas Rocks, porque ele era um aprendiz lá. Então Oda não pode revelar muito de Kaido sem revelar mais dos Rocks e ainda não é momento de vermos mais do seu capitão. Então Yamato pode chegar para nos contar mais do seu pai e se eles são mesmo a terceira raça que faltava para Big Mom, os Oni. Yamato diz ao bando que de agora em diante ela vai se juntar a eles no seu navio. Ela é Kozuki Oden, mas também pode chamá-la de Yamato. E vemos a reação de todo o bando com essas palavras. Não é, My Usopp? Ficam chocados. Brook e Sanji obviamente que dizem sim. A Robin também parece gostar bastante da ideia, achou Yamato interessante. Já o Jinbe sempre lúcido, diz que até que o capitão diga que sim, não haverá decisão tomada ao qual Yamato obviamente concorda. E vamos lá galera, isto aqui realmente confirma Yamato no bando? Bom, é o Luffy quem decide no final das contas, mas eu queria chamar a atenção para três coisas aqui. Primeiro, a recepção do bando com Yamato foi melhor do que imaginávamos. Segundo, ela ainda se apresenta como Kozuki Oden, mas aqui logo na sequência já diz o seu nome verdadeiro. Isso é muito importante. Quem acompanha os vídeos de review, deve se lembrar que eu sempre dizia que o Luffy só aceitaria Yamato no bando, não a persona de Oden. Yamato está fazendo essa transição aqui para assumir sua verdadeira identidade. E terceiro, bem, temos meio que um spoiler fora das páginas do mangá sobre sim, Yamato entrar no bando e ele está nas mercadorias licenciadas da série junto do anime. Talvez alguns não saibam, mas cada um dos chapéus de palha tem as suas próprias representações de cores específicas. O Luffy, vermelho. O Zoro, verde. Nami, laranja. O Sope, amarelo. O Sanjas, o Chopper, rosa. A Robin, roxo. Frank, ciano. O Brook, preto e branco. E o Jinbe, ocre. Que é quase uma alaranjada ali. E foram lançadas mercadorias para o 20º aniversário de One Piece. E nele, junto do bando, temos Yamato com uma cor turquesa. Já no episódio 1006 do anime, houve uma animação em que Yamato está brilhando exatamente com a mesma cor em que ela surge nessas mercadorias junto do bando. Então, Yamato é praticamente confirmada, sim, com os chapéus de palha. Só não dá para falar com 100% de certeza porque o Oda gosta de brincar com expectativas. Mas está tudo na mesa. A vontade de Yamato de ir para o mar é genuína. De ser livre, de quebrar as suas correntes. E ela seria uma adição e tanto para o bando. Eu gostaria muito. Ainda mais com os perigos que vêm por aí fora do país dos samurais. Bom, Yamato vê alguns dos membros dos Piratas das Feras tentando fugir e os impede. Eles estavam tentando escapar porque não querem ser eles a ser os escravos agora. E vendo a atitude de Yamato, o Jinbe diz que definitivamente ela não é o inimigo. Temos então uma revelação a um grande mistério que rodeava todo o arco e até se expande para fora dele. Os poderes de Otama. O Sobe pergunta ao Otama o que acontecerá com os Gifters que comeram os Kibidangos? E ela nos diz que os seus poderes somem após um mês. Tama diz que alguns animais voltaram ao normal depois desse mês e acabam indo embora. Mas outros acabam ficando do seu lado. E Otama acredita que eles escolhem a vida que lhes é mais confortável. Enquanto a Speed abraça, ela diz que Otama está feliz do jeito que está agora. Otama diz que espera que a Speed fique ao seu lado. Mas não como uma serva. Quem sabe como sendo a sua mãe. Achei muito legal essa cena da Speed recebendo os raios de amor da garota. Então galera, temos a confirmação aqui dos efeitos do Kibidangô. Isso é muito legal porque o efeito não some quando Otama era nocauteada. Ela foi nocauteada por Kaido no início do arco e a própria Speed continuou sob efeito do bolinho quando a salvou. Ele é temporário. Isso é deveras importante porque pode explicar outro grande poder misterioso da série. O de Jared e Bonnie. Pensem só, ela pode transformar qualquer um em um bebê ou em um velho. E isso é muito desbalanceado. Então deve certamente ter um tempo útil para o efeito dessa habilidade em outras pessoas. Eu gostei dessa adição do Oda às regras da Akuma no Mi. Outra fruta que eu lembro que pode fazer algo bem parecido é a fruta do gelo do Aokiji. O seu Ice Age dura cerca de uma semana antes de começar a derreter. Bom, mas então temos o ápice desse capítulo. A transmissão finalmente começa na capital das flores. Os bainhas vermelhas todos se ajoelham diante da chegada de Momonosuke. Que começa então a fazer um discurso. E que discurso! Desde a morte do seu pai Kozuki Oden, há 20 anos, o país passou por momentos difíceis. E todos, sem exceção, fizeram um ótimo trabalho sobrevivendo a todos esses anos de sofrimento. O Festival do Fogo não termina aqui. A partir de amanhã, todos poderão escolher viver como quiserem. O veneno que contamina todo o país não mais existirá. E a água agora será limpa e para todos. A escravidão não mais existe no país do ano. O Tama percebe quem está falando é o Momonosuke? E então temos um breve flashback explicando um pouquinho mais do seu passado. Onde descobrimos como ela ficou órfã. Seus pais morreram trabalhando nas fábricas de Kaido e Orochi. E ela tenta sobreviver vendendo seus chapéus feitos de bambu. Até que um dia conhece o ferreiro Hitetsu, que lhe conta sobre a volta dos Kozukis. E ela fica encantada com toda essa lenda, se agarrando a esse fio de esperança. Isso aqui explica como ela sabia dos Kozuki no início do arco, quando ela veio a conhecer o Luffy. E agora isto se conecta lindamente com ela no presente. Também se lembrando das mesmas palavras que o Luffy disse a ela. Quando ele faria do país de Oano, o país onde ela pudesse comer o quanto quisesse todos os dias. Essa cena é muito bonita, ainda mais quando você nota logo abaixo o sorriso do Luffy. Os dias de tirania de Orochi e do tenebroso medo de Kaido finalmente acabaram. Com a ajuda de amigos poderosos, a Aliança Ninja, Pirata, Minky e Samurai derrotaram Kaido. É legal ver o Kid bravo com o nome da Aliança. Por fim, vemos o rosto de Momonosuke. E ficou melhor do que eu imaginava. Eu achei que éramos ter um Momo adulto calvo. Mas não, ele é bonitão. Ele só perde para o King. O King é modelo, não tem como. Mas ficou legal, gostei do modelo. Você certamente deve estar se perguntando também, onde Momonosuke adulto conseguiu aquelas belas roupas. Elas certamente vieram da fruta de Kinemon que pode criar qualquer tipo de traje. Momonosuke treme de nervoso e pergunta a Kinemon o que mais ele deveria dizer agora. E Kinemon diz a ele para dizer o que está dentro do seu coração. E é muito legal isso aqui galera, porque o Momonosuke se lembra de várias frases ditas por Luffy a ele no passado. Se ele é apenas uma farsa ou se ainda existe algo para ele temer neste mundo. E esta última frase sendo a melhor de todas, porque ela veio depois que o Momonosuke atacou o Kaido a pedido do Luffy. Ele atacou o Imperador. Não há mais nada que ele possa temer neste mundo. O Momonosuke então continua dizendo que o seu nome significa incomparável. E sob a sua liderança o país de Wano se tornará um paraíso a partir deste momento. Kozuki Momonosuke é o novo Shogun do país de Wano. Momonosuke também finalmente abraça a sua irmã e caminha em direção ao castelo da capital das flores. Junto com seus fiéis retentores, as bainhas vermelhas. Pétalas de flores voam pelo céu do futuro, onde os guerreiros poderão deixar as suas espadas finalmente descansarem. Este é o famoso país dos samurais. Sob o céu noturno das cerejeiras, um grande homem de 8 anos está ali, de pé. Ele pode não ter muita força física, mas compensa com sua devoção ao dever e a sua compaixão ilimitada. Aqui nasce Kozuki Momonosuke. Aquele que mais tarde será conhecido no mundo inteiro como o grande Shogun do país de Wano. Uau! É difícil não se emocionar nessa cena final, porque realmente passa todo um filme do Momonosuke desde quando ele surgiu. É demais, galera. Embora eu ame também esse desenvolvimento feito com Momo aqui, com todo o seu discurso. Mal posso esperar para ver o que ele vai trazer para a mesa como um líder político de Wano e as futuras guerras que vem aí pela frente. O discurso de Momo e a percepção de Otama de que ela agora está livre, torna tudo melhor. Sinceramente, eu não me importaria de Otama se juntando ao bando também, porque eu gosto dessa vibe de irmã mais nova que ela acaba dando à equipe. E ela foi muito útil aí durante o ataque de Onigashima. Apesar de achar difícil acontecer, seria legal ela como aprendiz no bando. Mas bem, vocês notaram o Momonosuke também segurando a espada de Oden, a Amenohabakiri. Me pergunto se essa espada também é amaldiçoada ou se somente Ema é a única que se alimenta ativamente de Haki. Outra coisa que mexeu comigo foi esse final, onde diz que mais tarde Momonosuke será conhecido em todo o mundo como o grande Shogun do Wano. Isso obviamente tem a ver com a abertura das fronteiras do seu país para o mundo, mas acabou me dando uma sensação que eu nunca pensei muito sobre viagem no tempo. Lembram que o diário de Oden diz especificamente que Momonosuke é importante para o Wano? Me pergunto se não estamos testemunhando aqui a história que o Roger e a sua equipe leram em Left Tail. A história da aventura da tripulação dos chapéus de palha. Por isso eles chegaram cedo demais? Por isso o Roger queria ter nascido na mesma época que Joy Boy? Será que no final da história todos nós vamos rir tanto que vamos chorar também? Assim como o Roger e a sua tripulação fizeram no passado em Left Tail. Quando por fim notarmos que a história lá escrita de Joy Boy de alguma forma é a que vivenciamos durante todo esse tempo? É interessante isso né? Eu não sei como explicar a coisa da história do Luffy já estar na última ilha escrita, mas o Oden descobriu algo grandioso sobre Momonosuke e escreveu no seu diário. E esse final me fez ter subitamente essa ideia. Mas enquanto teorizamos, também celebramos em nome de Momonosuke. Seu pai, Konzuki Oden, queria ver o mundo e acabou perdendo o seu país. Então ele teve que sacrificar sua vida pelo futuro e por uma promessa que se cumpriria em 20 anos. Agora, Momonosuke tem o poder de sair quando quiser, mas escolhe ficar pelo povo e manter sua própria promessa. Como dizem aquelas velhas palavras jogadas ao vento, existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E é isso meus amigos, esse capítulo foi melhor do que eu esperava para ser sincero. Depois de ler, começou a passar esse mini filme na minha cabeça. Yamato se apresentando para o bando, eu achei muito legal. Otama também tendo uma percepção maior de que agora ela está realmente livre. E Momonosuke se tornando o Shogun que tanto queríamos. Não é sobre força, ele nunca vai ser como Oden. Ele vai ser um verdadeiro líder nato que vai levar o ano para o mundo. Me pergunto se a sua história já está escrita em Left Tail e foi por isso que o Roger e seus piratas riram. Eles leram uma história que ainda não aconteceu, por isso chegaram cedo. Por isso o Roger queria ter nascido na mesma época que Joy Boy. Isso é muito louco e seria bem interessante se isso acontecer. E aí, o que você achou desse capítulo? Deixe aqui embaixo seus comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se você gostou, então deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?